Olá pessoal, esse passo aqui que encontrei aqui na beira do lago aqui né, na beira do rio ele tá parecendo um socoboi né, que a gente conhece aqui como socoboi eu creio que ele tá machucado né, sei lá, e ele não quer voar pessoal só que eu fui tentar pegar ele aqui, ele me deu uma, ele me atacou, por isso que eu não vou encostar perto dele mais não vou ficar de longe aqui, que ele é enorme pessoal, ele é grande ele, gigante mesmo ele não tá voando, só tá assim ó, coitado do bichinho socoboi, conhecido aqui, conhece aqui como socoboi pra isso aqui, ele me atacou, de novo, deixei ele quietinho aí agora é lindo ele, olha de novo, metacou de novo, vou pegar ele aqui, ele não deixa pegar pessoal eu vou sair daqui, deixa ele quieto aí deixa ele quietinho eu tenho medo de pensar aqui um predador pessoal e matar, e pegar ele né, porque ele não tá conseguindo voar ele tá doente também deixa ele quietinho e aí